Este é o segundo bloco e eu estou hoje com uma amiga, com uma pessoa muito especial para mim, para a minha família. Nos tornamos amigos pela história que nós vivemos juntos. Estamos hoje com a Nathalie. Seja bem-vinda, Nathalie. Muito obrigado pelo carinho, por estar aqui, por aceitar dar o sim de contar a sua história. Muito obrigado. Obrigada. Nathalie viveu algo muito poderoso da parte de Deus. A Nathalie tem uma história para contar que vai tocar muito o seu coração, que vai te levar a crescer na sua fé. Como foi a sua experiência de detectar, você já havia me contado que com 11 anos de idade, descobriu que tinha um cisto no ovário e fez uma cirurgia. Como foi isso? Eu não morava aqui em Goiânia. Então, a gente morava na Bahia e eu comecei a passar mal, passar mal. E lá, eu morava no interior e não tinha tanto recurso médico. E a minha mãe me trouxe aqui para Goiânia e a gente fez o exame e descobriu que eu estava com um cisto já no ovário e com um apêndice. Aí eu fiz a cirurgia com 11 anos de idade aqui em Goiânia. Tirou ambos? Tirei um cisto e tirei o apêndice que estava inflamado. E quando você se casou, naturalmente, vocês começaram a tentar ter filhos. Isso. E foi aí que você descobriu. A gente começou a tentar e via que não estava vindo. A gente chegou a pagar uma inseminação. Quando eu fui lá para realizar essa inseminação, em fevereiro de 2013, meu ovário tinha dobrado de tamanho, isso que o médico havia me falado, usando as palavras que o médico me informou, que o meu ovário havia dobrado de tamanho. Se eu fizesse a inseminação, eu poderia perder meus ovários. E foi aí que ele fez a contagem e viu que eu tinha 33 cistos nos meus ovários e estava quase perdendo os ovários. Como que ficou a relação sua com seu esposo, o casamento de vocês? Quem casa, quer casa e quer filho, quer uma família, quer construir uma família. Então, a gente sonhava. Você tinha esse sonho? Sonhava. Sonhava muito em ter uma criança. Na verdade, eu sonhava muito em ter uma menina até. Sonhava colocando laço. Sonhava com isso. Quando vocês começaram a tentar ter filhos, já estavam na igreja? Não, não estavam. Antes de estar na igreja? Isso, antes de estar na igreja. De certa forma, essa dificuldade que vocês enfrentaram, essa impossibilidade humana de ter filhos, levou vocês a buscar Deus? Também. Eu falo... Tem duas opções de você procurar Deus, né? Ou na dor ou no amor. E o nosso caso foi, de certa forma, na dor, né? Você que está assistindo agora, talvez você trocou de canal e está pegando a história por agora, essa é a Nathalie. E ela contava pra nós que com 26 anos ela se casou com o Lucas. E então, eles tentaram ter filhos e descobriram que Nathalie tinha 33 cícios no ovário e isso a impedia de ser mãe. Nathalie, você chegou a orar a Deus, a pedir, assim, em desespero, às vezes em lágrimas, que você fosse mãe? Suplicava isso pra Deus. Suplicava. Acho que eu era até chata com Deus de tanto que eu pedia. Então, às vezes... E até que eu comecei a pensar diferente. Eu falei, talvez Deus tenha um outro propósito pra minha vida. Que talvez não tenha sido... ter um filho, engravidar. Que a frustração toma conta de nós, né? Às vezes a gente ora, ora, ora e não acontece. Mas é interessante que a Nathalie, ela viveu um momento de clamor. E eu separei uma passagem que está em Lucas capítulo 11, versículo 9. Que diz assim, E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. E foi isso que a Nathalie recebeu. Nathalie se programou, se arrumou, eu fico imaginando, as histórias de milagres são muito lindas. E como que foi aquela noite que você estava indo para a igreja, Nathalie? Eu suplicava para Deus a cura. Enquanto Jesus passava, eu suplicava, e eu estava ali, parecia que tinha um mundo do meu lado, mas eu tampei os meus ouvidos, para mim que era só eu e Jesus que estava ali naquela noite. E quando Jesus voltou ao altar, você repetiu, você repetiu as palavras que eu tinha falado. Falou, aqui tem uma moça que ela está suplicando a cura dos seus ovários. E nessa noite, ela foi curada. E eu senti, eu tinha, eu tinha certeza que era comigo, que Deus estava falando comigo, que Jesus estava me tocando. Eu sentia, Tony, um calor, subia nas minhas pernas, tomava conta de mim. E eu tinha certeza, certeza que era comigo. e você falou assim, levanta a mão, essa mulher que eu estou falando. E eu não queria olhar para o lado, eu não queria saber se tinha outra pessoa levantando a mão ou não, mas nessa noite, eu levantei a mão e falei, é comigo, foi comigo. Tomei posse daquilo, a minha amiga me abraçou, falou, é você. O Lucas estava longe de mim, porque a missa fica muito cheia, ele não conseguia chegar até a mim. E ele falou, ele falou, e eu falava, é comigo. Isso foi numa sexta-feira, numa quarta-feira, eu já tinha um exame para ir fazer de novo. A missa foi na terça, e na quarta já... Na sexta. Na sexta, e na quarta-feira, eu já estava programado, já estava programado, já tinha programado um outro exame. E quando eu cheguei lá para fazer esse exame, o médico falava assim, ele colocou o aparelho e fez a ultrassom, e ele falava, aí eu falava assim, quantos cistas que tem aí? E ele, não, não tem nada, seu ovário está limpo. Falava, não, então, tira o aparelho e começa de novo, deve estar registrando do paciente antigo. Ele, não, não tem como, por quê? Ainda ficava assim, né, por quê? Aí ele, não, não tem como, se você tinha, não tem como. Aí eu falei, não, eu já sei o que aconteceu, então foi nessa noite. O médico ficou bobo. Ele, assim, eu fiquei esperando muito, e ele falou, aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, a última ultrassom que eu tinha feito, tinha dado vários cistos, 33, e agora não tem mais nada. Aí eu falei, confirma, e fiquei duvidando do médico ainda, e duvidando de Jesus ainda. E aí eu não conseguia, eu saía de lá, eu estava sozinha nesse dia, eu entrei dentro do carro e não conseguia dirigir. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei esperando, esperando, e foi aí que eu tive certeza que Deus tinha me curado nessa noite. E aí eu entrei em contato com o seu site para falar para você, mas ele já tinha falado. Segura, segura, segura. Uau! Imagina, dois anos tentando ter filhos, não podia, tudo sendo abalado, toda luta acontecendo na família, ela vai numa missa, que Jesus estava sendo, estava caminhando através do sacerdote, levando o ostensório, fazendo o traslado com Jesus, e ela é tocada por Jesus. Por uma palavra de ciência, ela estava ali orando, clamando, é o que eu disse, é o que eu li aqui no Evangelho, pedi e recebereis. Ela não estava mais pedindo para ter filho, ela pediu para que fosse curada daquela enfermidade que a fazia tanto mal. E o Senhor tocou no corpo dela, a manifestação do Espírito Santo foi aquele calor, e ela foi ao médico, e o médico não acreditava, você também não, que aqueles 33 cistos haviam desaparecido milagrosamente. E como que foi contar isso para o seu marido, minha irmã? Igual eu te falei, eu fiquei dentro do carro, não conseguia, eu liguei para o padre, mandei mensagem para o Lucas, falava com ele, aí ele falou, gente, mas como? Eu falei, você lembra daquela noite na sexta-feira? E na sexta-feira, quando eu saí, eu falei, você viu o que o Tony Alisson falou? Aí ele, acho que meio incrédulo ainda, aí eu falei, foi para mim. Aí ele olhou, sorriu, eu falei, foi para mim, meu milagre chegou, foi para mim, eu fui curada. então, isso que aconteceu naquela noite. você tem a marca da vitória, você tem a marca da vitória. que benção, que benção, Natalinha nos procurou e nós então nos falamos pelas redes sociais e ela foi a nossa noite marca da vitória. isso tudo aconteceu aqui em Goiânia, minha gente. O Padre Marcos, quero mandar um beijo para o Padre Marcos, que é também aqui de Goiânia. e ela foi na marca da vitória, na noite marca da vitória, para contar o que havia acontecido, né? Você levou os exames, nós mostramos os exames para as pessoas e no final do testemunho dela, eu pedi para que todos levantassem as mãos sobre a Nathalie e nós oramos naquele dia, né? E ela saiu e eu profetizei. Você vai voltar aqui testemunhar que você vai ser mãe. Não foi isso que a gente falou? E foi até engraçado você falando aí do dia, porque eu fui lá no dia 17 de março e 17 de abril. A noite acontecia na terça, não é? Na quarta. Antes era quarta, né? Então, aí eu fui no dia 17 lá e a minha gravidez começa a contar a partir do dia 19 de abril, quer dizer, dois dias depois. Olha que lindo. O Senhor, quando faz o milagre, Ele faz o milagre por completo. Nós profetizamos sobre a vida da Nathalie. Toda a igreja orou por ela e ela recebeu o grande milagre de ser mãe. Olha que lindo. E nós vamos receber a Isabel aqui, que é o fruto desse milagre maravilhoso. para você conhecer esse fruto e também o esposo da Nathalie, o Lucas. Quero pedir que os dois entrem para que possamos conhecer esse milagre. Sejam bem-vindos. Olha que princesa. Olha o que Deus faz. De uma situação impossível, Ele vem e opera o milagre. Estão felizes? Bastante, né? Muito, muito feliz. Essa é a minha família, que Deus construiu para mim. E esse é o meu milagre, Isabel. Tanto que eu sonhava com uma menina e Deus não foi lá, me deu só uma filha, me deu um filho, Ele me deu tudo na minha vida, a minha família. A minha filha é linda, a minha Isabel. E eu tenho certeza que Deus vai me honrar ainda com outros filhos, que a nossa família vai crescer ainda, bastante ainda. Amém. E... Louvar a Deus, né? Louvar a Deus e agradecer a cada momento por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha filha, na vida do meu esposo. E é isso. Valeu apenas, lágrimas. Valeu. Valeu cada lágrima. Deus é maravilhoso. Que lindo. É isso. Eu espero você no próximo programa. Você tem a marca da vitória e não se esqueça. Tudo que Ele disse sobre ti vai se cumprir. Aconteceu isso na vida dessa família. Essa família linda, abençoada, que tem essa criança linda, essa neném linda. Tudo que Deus disse sobre você, sobre nós, vai se cumprir. Ele não é homem para mentir nem para voltar atrás. Crie nisso. Toma posse. Ele pode fazer o teu milagre acontecer. Tudo que Ele disse. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. pois tem uma marca, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Profetizarei e as muralhas vão cair, profetizarei e as muralhas vão cair, profetizarei e as muralhas vão cair, diante de mim, diante de ti. Tudo que ele disse sobre mim. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. pois tem uma marca, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Eu tenho a marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Eu tenho a porta da vitória Tudo que Ele diz sobre mim Vai se cumprir Eu creio Aleluia Tudo que Ele diz sobre mim Vai se cumprir Tudo que Ele diz sobre mim Vai se cumprir Yeah Tudo que Ele diz sobre mim Vai se cumprir Eu creio Tudo que Ele diz sobre mim Vai se cumprir Tudo que Ele diz sobre mim Vai se cumprir Pois tenho a marca da vitória Eu tenho a marca da vitória A marca da vitória A marca da vitória Você tem a marca da vitória Aleluia Aleluia Estamos juntos Até o próximo programa Sustenta o fogo Que a vitória é nossa Você tem a marca da vitória Tchau Tchau Amém.